Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de juros e a nossa recomendação para hoje. No cenário internacional, o destaque do mês foi o aumento da taxa de juros norte-americana em basicamente 0,25% em linha com o que o mercado esperava e atingiu o patamar de 5,5% ao ano. O FED ainda enfatizou que os resultados positivos em relação à inflação se mostrando menos desconfortável, como por exemplo a pressão em relação ao mercado de trabalho, mas avaliou a necessidade de uma política monetária mais restritiva, pelo menos até o final do ano. Essa postura reforça que o FED deve manter os juros nesses patamares, pelo menos até o final de 2023, não deixando muita margem para a corte de taxa de juros. Falando agora sobre o cenário doméstico, pessoal, a agenda sobre a política fiscal segue bastante esvaziada durante o recesso parlamentar, mas a discussão sobre reforma tributária deve ser um ponto importante e deve ser retomada para cumprir a meta fiscal de 2023. Estamos monitorando esse ponto com muita atenção por conta das discussões sobre as mudanças nas tributações dos produtos financeiros e isso pode ser um ponto importante para os fundos imobiliários. Em relação à inflação, o IPCA 15 de julho registrou queda de 0,07% em relação ao mês anterior, ou seja, uma deflação, resultado que foi abaixo das expectativas do mercado. Essa queda é referente à desaceleração dos preços de serviços, dos bens industriais, dos subsídios de compra de automóveis e também de energia. Por conta disso, as previsões de inflação em 2023 foram revisadas para 4,6%. Esse contexto, o Banco Central do Brasil anunciou o primeiro corte na taxa Selic de 0,5%, saindo de 3,75% para 3,25% ao ano. O comitê mostrou bastante otimista em relação à última reunião e o texto, está de decisão, trouxe uma redução dessa preocupação com a trajetória da inflação, tanto global quanto doméstica. Outro ponto importante foi a sinalização de um corte da mesma magnitude para as próximas reuniões, o que reforça o nosso call aqui do BTG de fechar 2023 com uma taxa Selic no patamar de 11,75% ao ano. Por conta dessa dinâmica, pessoal, a nossa carteira recomendada apresentou uma alta de 2,17% em julho, está superando o IFIX, que teve uma alta de 1,33% no mesmo período e está acumulando 13,47% no ano. Diante desse cenário doméstico um pouco mais positivo, as alterações de agosto incluem um aumento de participação dos fundos de tijolo, visando essa sequência de cortes na taxa Selic que aconteceu já para os próximos meses. A exposição aos fundos de tijolo aumentou para 50%, fundos de fundos para 3% e diminuímos nossa participação em fundos de papel para 47%. Foram realizadas várias mudanças na carteira recomendada, tivemos saídas, por exemplo, de RBR-R11 e HGR-11, reduções em outras posições, praticamente papel. Por outro lado, aumentamos a posição nos fundos de galpões logísticos, shopping center, fundos de fundos e a inclusão de dois novos fundos, KNP-11 e HGLG-11. A tese de investimento aqui, pessoal, para KNP-11 se baseia praticamente na atratividade aqui em relação ao valor patrimonial e a liquidez do fundo. Atualmente, o fundo negocia com uma taxa líquida e bastante atrativa de IPCA, mais 8,4% ao ano. Mesmo com essa queda de rendimento, por exemplo, no curtíssimo prazo, por conta da deflação, a gente acredita que é uma excelente taxa para se travar aqui no médio quanto no longo prazo. Já no HGLG-11, a gente completa a nossa carteira numa estratégia de renda. Possui uma boa carteira que tem capacidade de reciclagem de portfólio, diversificada e tem um excelente perfil de inquilino. Essas mudanças buscam aproveitar os movimentos de queda da taxa Selic, estimulando os investidores a retomarem as alocações em renda variável e, mais especificamente, em fundos imobiliários. As expectativas são que essa retomada com o corte de juros já aconteça no curto e médio prazo, além de aumentos nos dividendos dos fundos imobiliários para o médio e longo prazo, conforme, basicamente, a operação desses fundos vai melhorando. Com essas mudanças, pessoal, e essas movimentações, acreditamos que a carteira está muito bem posicionada, basicamente, aqui para surfar o próximo ciclo de mercado e, por conta disso, não devemos aumentar muito o ritmo de mudanças. Pelo contrário, a gente deve diminuir um pouco esse ritmo do que a gente vinha fazendo ao longo dos últimos meses. Assim, nossa carteira recomendada possui um livre e nil líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 6%. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Todo o racional de troca dos fundos pode ser acessado no nosso relatório no site do BTG Pactual. Vamos deixar o link aqui do site na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. Um grande abraço e até o mês que vem.